Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós estamos no 29º domingo do Tempo Comum e hoje a Igreja nos traz como Evangelho para essa liturgia dominical o trecho que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Vamos juntos entender o que é que Deus deseja nos falar através de sua palavra nesse domingo. Já adianto, se você puder, envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas entendam e compreendam a profundidade da palavra de Deus. Então vamos lá. Vai dizer o seguinte, versículo 35. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe, Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Ele perguntou, que queres que vos faça? Disseram, concede-nos na tua glória, sentarmo-nos uma à tua direita, outra à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe, podemos? Jesus replicou-lhes, do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concebê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Ouvindo isso, os dez começaram a indignar-se contra Tiago e João. Chamando-os, Jesus lhes disse, Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse evangelho de domingo, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é centrada nesses pedidos dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Não sei se você vai lembrar, mas eles já foram denotados no evangelho como sendo os filhos de Trovão. Eles foram até Jesus e fizeram um pedido muito interessante, que é pedir que Jesus faça o que eles querem. Olha que interessante. Aqui não é Jesus que é o mestre. Aqui não é Jesus que dita as regras. Eles querem ditar as regras para Jesus Cristo. Percebeu? Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas vezes nós queremos ser deuses de nós mesmos. Não é Jesus quem manda, não é Jesus quem comanda, não é Jesus quem é aquele que regula, que é a régua da minha vida. Mas somos nós mesmos. Mas é interessante, mesmo sabendo que a liturgia não traz o relato anterior, entendermos que esse texto se encontra após o chamado terceiro relato da paixão, que está dentro do versículo 32 até o 34. Jesus está a caminho de Jerusalém. Veja, está fazendo a vontade de Deus, está no caminho coerente. Ele acabou de anunciar que vai sofrer e os discípulos ainda estão lutando para fazer a sua própria vontade. Então a gente começa a perceber de modo muito claro que enquanto de um lado Jesus está no seu caminho, os discípulos estão em outro caminho. Um caminho que não é o caminho de Jesus, que não segue a lógica do reino. É isso que nós podemos começar a perceber de agora. Mas vamos lá. Jesus então pergunta o que eles querem que ele faça. Jesus já tinha consciência, tá bom? Mas ele pergunta. E eles vão pedir um para ficar à direita, outro à esquerda. É uma espécie de, sei lá, primeiros ministros, braço direito e braço esquerdo de Jesus, como costumamos dizer. E aí Jesus então levanta um problema. Vocês não sabem o que pedem. E Jesus fala sobre o cálice e sobre o batismo. Existem duas linhagens de interpretações mais faladas hoje em dia na comunidade científica de Bíblia. De um lado, alguns vão dizer o seguinte. O cálice, todo mundo pensa igual. O cálice é uma referência a uma morte dolorosa. Então a gente sempre vai ter essa alusão. O cálice é um momento de sofrimento. Mas em relação ao batismo existem duas interpretações. Vou trazer para você as duas. Alguns vão associar o batismo se referendo ao início da vida de Cristo. E aí o cálice ao final, que é onde ele morre. Então, aqui traria a interpretação de que, na verdade, a gente pode perceber que, desde o início de nossa vida até o final, nós precisamos imitar Jesus. Outros vão interpretar, baseado em um texto de Salmos, que, na verdade, o batismo se refere à morte do ímpio. Que é uma morte também muito dolorosa. É uma morte cheia de sofrimento. Então, alguns vão associar que tanto o batismo como o cálice tem a ver com a mesma coisa. Basta você pensar que o batismo seria um batismo de sangue. Essa é a interpretação que eu mais costumo seguir. Então, veja. Aqui Jesus está referindo-se ao sofrimento. Ou seja, vocês têm ideia que seguir a mim, estar perto de mim, implica em sofrimento? E eles vão dizer, não, a gente vai. E Jesus vai dizer, vocês vão passar por tudo isso. Ou seja, vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Vai ter dor, sim. É isso que vai acontecer. Porém, estar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim, mas ao Pai. Por que Jesus fala isso? Porque muitas vezes nós queremos achar que estar à direita ou à esquerda, ter algum cargo, é mérito nosso. É pelas nossas próprias graças, é pelo nosso próprio esforço. Mas, na verdade, estar em um lugar, inclusive no céu, é graça de Deus. É algo gratuito. Isso nós precisamos começar a entender. Então, veja que aqui nós percebemos claramente, claramente que os discípulos só querem as honras. Não querem os sofrimentos. Não querem seguir o caminho de Jesus, mas querem fazer um caminho à parte. Um caminho diferente. Um caminho da honra, um caminho da glória, um caminho de carreirista, ter uma carreira dentro do reino de Deus. Mas depois, no versículo 41 até o 45, vem a segunda parte do Evangelho. Que vai dizer que os outros, quando ouviram essa discussão toda, se dignaram contra Tiago e João. Talvez você, ao ler esse texto, vai dizer assim, nossa, então Tiago e João ficaram com raiva, né? Porque os outros estavam querendo ser mais do que Jesus e tal. Não. Na verdade, eles estavam, era, com inveja. Porque eles é que queriam estar no primeiro lugar. Cada um tinha esse desejo. Então, veja, todos estavam no caminho errado. E talvez você diga assim, mas rapaz, como é que pode, né? Marcos coloca isso no Evangelho. Mateus também coloca. Lucas também coloca algo parecido. Por que é que esses evangelistas acabam fazendo isso? Eu não devia ter o mito desse texto. Porque, pense, mostrar que os primeiros discípulos estavam disputando o primeiro lugar. Isso é ridículo, né? É vergonhoso. Sim, verdade. Mas é interessante entender que eles quiseram colocar isso aqui para poder nos dar uma mensagem muito atual. Ainda hoje, acontece a mesma coisa. Nós que seguimos a Cristo, corremos o risco de sempre criar um caminho alternativo. Um caminho que é um atalho. E não um caminho autêntico de Jesus Cristo. É interessante entendermos que, nesse próprio texto, Jesus aponta que seguir a Ele implica em sofrimento, perseguição, em cálice, em batismo de sangue. E, muitas vezes, a gente só coloca na nossa cabeça que seguir a Jesus Cristo é tudo muito fácil. Sendo que, na verdade, é completamente o contrário. Mas vamos adiante. No versículo 42, Jesus, então, vai dizer, né? Sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não é para ser assim. Aquele que quiser ser grande, seja o servidor. O que é que Jesus está querendo dizer? O grande modelo que os discípulos tinham de autoridade, de chefe, eram os chefes do Império Romano. Que realmente eram tiranos. Que buscavam honras. Que buscavam riquezas. E Jesus vem mostrar que a lógica do reino é diferente. A lógica de Deus inverte-se completamente, né? Ela está além da nossa realidade de pensar. Porque a lógica é o quê? Se você quer ser grande, você precisa servir a todos. Hoje em dia, ainda, a dinâmica é a mesma. Baixa para observar que a grande fama é feita para aqueles que têm dinheiro. Aqueles que falam com eloquência. Aqueles que querem mandar nos outros. Quantas vezes vemos, em tantas mídias sociais, por exemplo, as pessoas elogiando aqueles que matam. Elogiando aqueles que ferem os outros com palavras. Como se isso fosse a melhor coisa que existe. A lógica de Jesus Cristo é completamente diferente. Se queremos ser o primeiro, precisamos amar. Se nós queremos ser os primeiros, precisamos ser, na verdade, os últimos. Servir os outros em primeiro lugar. E, por último, chegar à nossa vez. E a reflexão que eu trago para você neste domingo. É se, de fato, nós estamos como os discípulos. Se nós estamos seguindo o caminho de Jesus, ou se estamos vivendo em um caminho alternativo. Se nós, na verdade, estamos nos colocando em primeiro lugar, ou colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Na verdade, existe muito de Tiago e João dentro de nós. Existe muito desse desejo de fama, de primeiro lugar, de ser servido e não servir. Peçamos hoje a Jesus a graça da conversão. Uma conversão sincera. Uma conversão que nos leve, no sentido estrito da palavra mesmo. Mudar de rota. Que não seja o meu caminho, mas o caminho de Cristo. Por isso, vamos juntos rezar. Feche os seus olhos e rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença para te dizer o quanto é que tem de mim neste relato de hoje. Quantas vezes eu não quero ser aquele que serve, mas sim aquele que é servido. Quantas vezes eu quero o caminho mais fácil, o caminho das honras, o caminho dos aplausos. Mas hoje eu quero me pôr em Tua presença mais uma vez e te pedir. Converta o meu coração. Transforma o meu coração para que eu esteja no Teu caminho. O caminho da cruz. Porque é isso o caminho que me leva ao céu. Que não seja feita a minha vontade. Que eu não busque as honras. Que eu não busque as glórias. Mas que eu busque apenas a Ti. Transforma a minha mentalidade para que eu pense conforme a Tua vontade, Jesus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Envie esse vídeo para outras pessoas. E comenta aqui o que é que chamou a sua atenção nesse Evangelho. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.